A senhora Maria José, para ler os textos do Colégio Estadual, professor Pedro Viriato Paribu de Souza e convidamos o Colégio Paribu de Souza para fazer a sua apresentação. O Colégio Estadual, professor Pedro Viriato Paribu de Souza, ensino fundamental e médio, atualmente sob a direção do senhor Paulo Cândido Zoroniveira, vem prestar sua homenagem aos 190 anos de independência do nosso país. É comum que o 7 de setembro sirva para a gente enaltecer o passado e pensar o presente de um modo diferente, onde, através da luta e do comprometimento de todo o povo, possamos fazer que a independência se concretize a cada dia. É ofertado no período matutino, com os nomes anos e no período vespertino, de sexto ou nono ano, e tem como principal objetivo o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos, de habilidades e a formação de atitudes e valores, o fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Ensino fundamental. Ensino fundamental. Ensino fundamental. O ensino médio é ofertado nos períodos matutinos e noturnos e tem como objetivo principal a possibilidade de criar condições para que todos os alunos desenvolvam suas capacidades e aprendam os conteúdos necessários para construir instrumentos de compreensão da realidade e de participação em relações sociais, políticas e culturais, diversificadas e cada vez mais amplas. Condições estas fundamentadas para o exercício da cidadania na construção de uma sociedade democrática e não excludente tendo como base o acesso às atividades produtivas para o prosseguimento dos níveis mais elevados e complexos de educação e para o desenvolvimento pessoal, assegurando-lhe a formação comum e dispensável para o exercício da cidadania. Para isso, o colégio irá garantir um conjunto de práticas planejadas com o propósito de contribuir para que os alunos se apropriam dos conteúdos com o compromisso de intervir efetivamente para promover o desenvolvimento das competências básicas e a socialização de seus alunos. Formação de vocês. O curso de formação de professores está pautado na seguinte ideia. Uma sociedade que aspire a ser genuinamente democrática não pode ater-se a uma visão restrita e meramente técnica da formação de professores. deve fomentar o pensamento crítico em todas as esferas que dizem respeito à vida cultural. Ela precisa conceder seus professores como homens e mulheres livres com uma dedicação especial aos valores intelectuais e ao cultivo da capacidade crítica das crianças e jovens da nossa sociedade. Se considermos a formação de professores como desenvolvimento de uma classe bem intelectuais vital para uma sociedade livre, podemos vislumbrar com mais clareza o papel da formação universitária e dos estudos acadêmicos neste processo. Porto docente, para atender os educandos matriculados neste estabelecimento contamos com um quadro de 52 professores especializados para todas as áreas do conhecimento. O Colégio Carigô, em nome de seu diretor, agradece a todos os professores, funcionários, alunos e pais e contribuíram para que esse desfile acontecesse. Parabéns ao Colégio Primo de Direito da Irmã de Sousa, à professora Maria José, nosso agradecimento à direção, ao professor Paulo, a essa demonstração de prazeridade do Colégio que se apresentou uma cessamente e com relação ao nosso 7 de setembro. Agora...